E pelas mãos da parteira a primeira voz que ouvi foi beija-flor Minha mãe se chamava Eunice, foi ela quem disse pra eu ser doutor Eu que inventei de ser artista, largar diploma, ser encantador Andar na linha tendo ido destino, traça meu caminho, andar pelo mundo Espalhei nas ruas as minhas cores, eu dei palavra em forma de canção Até chegar na sua casa, no seu lar, nobre cidadão Até chegar na sua casa, no seu lar, nobre cidadão Dá brigo pra nós, dá brigo pra nós Dá brigo pra nós, dá brigo pra nós Dá brigo pra nós, dá brigo pra nós Dá brigo pra nós, dá brigo pra nós